Os rostos de Portinari Ele pintou muitos rostos em diferentes situações Rostos tranquilos e serenos, outros revelando dores Como os rostos dos retirantes caminhando na vida dura Com cansaço nos semblantes Rostos diante da guerra com medo e angustiados Rostos fortes, mas cansados de escravos lidando na terra Pintou rostos de crianças cheios de esperança Retratou seus familiares nos rostos daqueles santos da Capelinha da Nona Em cada rosto uma emoção, um sentimento no olhar que reflete do coração Delicadeza em passarido Trago a delicadeza pousando na palma da mão Lembrança e alento da simplicidade num mundo inflado de vaidade e competição O pássaro pousado no dedo me aponta cenários e ensinamentos Os da natureza, da beleza simples e compaixão Voa, 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 passaredo Faça da minha alma o avesso do aprisionamento Liberdade em expansão A CIDADEIRA Amém. 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 Amém.